Olá pessoal, tudo bem? Sim gente, hoje é aquele vídeo que a gente começa, ó, de cara lavada, por quê? Porque hoje é dia de mostrar e testar novidades aqui no canal pra vocês E essa minha cara de feliz é por quê? Porque de quem poderia ser a novidade, gente? Ruby Rose, mas é claro! Pra quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, etc e tal Aliás, se você não me acompanha, gente, me sigam por lá Porque eu mostro todas essas novidades de primeira mão lá pra vocês E já aproveita e deixa seu joinha logo aqui no começo do vídeo Porque se você gosta desse tipo de vídeo, eu consigo ficar sabendo pelos likes E gravo muito mais pra vocês, gente E a Ruby Rose tá com vários lançamentos aí Eu tive acesso a todos e o primeiro deles é essa paletona aqui Que vai ficar na linha regular deles, que é a Inspiration Kit Gente, que coisa mais linda essa paleta Ela é a paleta mais completa que eu já vi na minha vida Ela tem 42 tonalidades de sombras aqui, daquela pigmentação que a gente já conhece Ela tem todas as cores de corretivo Ela tem corretor pra sobrancelha, primer, iluminadores, contornos Iluminadores em creme, blushes, bronzers, tudo, gente Então dá pra gente fazer uma make completa aqui com ela E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês agora Pra gente já sentir o drama do negócio logo de cara aqui E, gente, essa paleta está disponível no site da Ruby Rose Que eu também deixo o link aqui na descrição do vídeo E tem o cuponzinho de desconto lá, que é hashtag Sandra Pinato Que vocês podem conseguir ela com um descontinho, tá bom? Vamos logo começar essa make aqui, gente Porque eu estou muito ansiosa Eu vou começar por esse primer Que vem aqui debaixo dos corretivos E já vou aplicar ele aqui, ó Na minha sobrancelha Porque a paleta é tão completa que ela vem até com primer de sobrancelha, gente E agora eu vou usar esse tonzinho aqui do meio, olha Para corrigir a minha sobrancelha Eu vou usar esse corretivo aqui, ó O amarelinho Que eu vou usar ele como base de sombras E também, por ser amarelinho, para esconder as olheiras Então, com um pincelzinho mesmo Eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra E espalhar aqui Fazendo aquele pandinha reverso, né? E vou sentar aqui com a esponjinha Sem comentários quanto à cobertura, né, gente? Eu tenho a impressão É a primeira vez que eu estou usando Mas eu tenho a impressão que esse corretivo ainda saiu melhor O Ruby Rose conseguiu fazer ele melhor Do que aquelas paletinhas de corretivos que a gente já tem Que também são muito boas Mas eu não sei Esse daqui dá a impressão que está mais macio Vamos lá Agora vamos para as sombras, né, gente? Ô, dificuldade, meu pai amado Como que a gente começa aqui? Qual que a gente usa primeiro? Tá, eu vou usar esse primeiro marronzinho aqui, ó Para a gente fazer ele de transição, tá? Com um pincelzinho de esfumar mesmo da Ruby Rose O E40 E agora, gente, eu vou para esse marronzão aqui, ó Bem escurão, quase preto Mas não chega a ser preto, tá? O preto é o de cima E vou usar ele aqui, ó No cantinho da maquiagem Olha só a pigmentação Gente do céu, olha isso Olha Agora, gente, eu vou usar essa corzinha aqui, ó Que eu não sei nem definir essa cor Eu só sei que ela é linda Eu fiz swatch dela lá na Ruby Rose E eu fiquei encantada E eu precisava usar ela de qualquer jeito Eu vou usar ela aqui, ó Na minha pálpebra toda encontrando com esse marronzão escuro Que eu apliquei aqui E aí, gente, eu vou intercalar essa cor com esse verdinho aqui, ó Que ele é meio cintilantezinho Que é a coisa mais linda também Vou fazer aqui tipo um degradê com essas cores, sabe? E aí, como iluminador, eu vou usar essa sombrinha aqui, ó Essa segunda aqui de cima da paleta Como delineador, gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou pingar uma gotinha aqui, ó De diluidor na minha plaquinha Uma apenas Vou pegar aqui, ó A sombrinha preta mesmo da paleta Essa daqui, ó Vou encostar o pincel aqui, ó No diluidor Apenas encostar Ele sujo já com a sombrinha preta E vou fazer o meu delineado aqui, ó Normalmente com essa misturinha Olha Tranquilão de fazer E vou aproveitar, ó Essa mesma misturinha Pra já fazer o delineado aqui na parte de baixo dos olhos, ó E feito isso, gente Agora, colar os cílios postiços E bora pra pele Cílios postiços já aplicados aqui, gente Agora vamos para a pele, tá? Como a paletinha só vem corretivos E eu quero usar apenas ela Eu vou pegar o diluidor novamente E eu vou pingar, gente No corretivo que tem a tonalidade Mais parecida com a cor da minha pele Que, no caso, é esse aqui, ó É o beijinho mais escuro Antes de ir para o marrom Vou pingar aqui Diluidor Esse que eu tô usando, gente É o SOS da Bruna Tavares Mas estamos esperando Que a Ruby Rose lance Também o diluidor dela, né? Vou pegar o pincel de corretivo Mesmo, tá? E vou pegar ela aqui, ó E vou aplicar aqui, ó No meu rosto Ela fica com um tomzinho bem parecido Com a cor da minha pele, ó Pode ver que tá até sumindo No entanto Eu vou usar um pouquinho, sim Do amarelinho Que é pra poder amarelar ela um pouquinho, tá? Então eu vou misturar aqui Essa corzinha Com o próprio corretivo amarelo da paleta Fazer uma misturinha básica E vou espalhar aqui Com a esponjinha úmida Pra dar um acabamento aqui Um pouco mais suave, tá? Com o diluidor Dá pra usar como base Tranquilamente Primeira impressão Acabamento ótimo Bora fazer do outro lado E aí, como corretivo Eu vou usar Essa corzinha aqui, ó Mais clarinha E também vou misturar ela Com um pouquinho do amarelinho, tá? Tem um pozinho aqui, ó Amareladinho Escondidinho aqui nesse cantinho, ó E é ele mesmo Que eu vou pegar Pra selar esse corretivo aqui, tá? Aplicar aqui dando batidinhas E vamos selar todo o corretivo aqui com ele Agora eu vou usar esse aqui do lado, ó Como contorno Vou usar, gente Esse blushzinho aqui de cima Com moderação Porque eu tenho a impressão De que ele é pigmentado demais O iluminador vai ser esse aqui, gente Na verdade eu vou misturar os dois, tá? Porque a gente quer usar tudo Não adianta E aí somente a máscara de cílios E o batom, né, gente? Que não dá pra aproveitar da paleta Então a máscara de cílios Eu apliquei aquela rosinha Da Ruby Rose mesmo E o batom eu vou usar esse daqui, ó Que é o 196 da Ruby Rose E está pronta aqui a nossa make, gente Feita com essa super nova paleta E mais completa paleta Que eu já vi na minha vida E de quem poderia ser? Ruby Rose Gente, foi a primeira vez que eu usei a paleta Mas uma coisa eu posso adiantar pra vocês Se tem uma coisa que eu conheço São os produtos da Ruby Rose Porque eu tenho quase todos, né? Então, todos os produtinhos que estão nessa paleta aqui Eu já conheço Eu já conheço a qualidade E não foge nada daqueles outros que a gente já conhece Tanto da pigmentação da sombra Quanto dos corretivos Que eu usei até aqui como base Como vocês puderam conferir E esse trio de sobrancelhas aqui Eu também achei mais pigmentado E achei as corzinhas assim Mais parecidas com a tonalidade da minha sobrancelha também Porque de resto, gente O blush, os iluminadores Tudo São produtos que nós já conhecemos De outros carnavais da Ruby Rose E que ela apenas reuniu Em uma paleta Master Blaster Adventure Mega Ultra Plus Uau! Oh, meu Deus! Obrigada, Ruby Rose! Vocês sempre pensando na gente Não esqueçam, gente Que vocês encontram ela no site da Ruby Rose E que tem cuponzinho de desconto lá Hashtag Sandra Pinato Deixo aqui na descrição do vídeo E me conta aqui nos comentários Se vocês estão ansiosas Para experimentar essa super novidade Ou se já adquiriram a de vocês Que eu vou querer saber também, tá? E confiram o próximo vídeo Que possivelmente eu vou postar ainda hoje Mostrando todas as outras novidades De edição limitada da Ruby Rose Que eu consegui ontem Deixa o seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito Até o próximo vídeo Um beijo enorme para vocês E fiquem com Deus!